confiante no meu x80 apostei simplesmente 10 mil dólares ele tá bravo cara vamos ver e sem roubar que você me derruba toda hora olha o sexo que já tá aí sai do meio moleque voou já um carro caralho o carro é um avião filhote, caralho, foi sua sorte que deu doideira aqui, eu vou te pôr você satanás, estamos gravando GTA, ih, passou direto, foi pro saco, foi pro saco, foi pro saco, moleque, eita, vamos devagarinho aqui, esse negócio de ir pro saco ainda acertando, caralho, tem que meu x80 tá voando, o carro do Batman, x80 parece o carro do Batman, tu tem ele também? Eu não tenho, não, eu sou pobre, rapaz, eu moro e ele veio me patrocinar, patrocina eu, bora moleque, vai comendo a poeira do meu x80 aí, moleque, o carro nem enchia, sei lá, vétima posição, e eu em primeirão, hein, como é que me derrubou, que eu sou bom, rapaz, que eu sou bom, que não vai dar o que? Eita, pô, e agora sim, um x80 aqui tem motor, viu, menino, o carro parece o carro do Batman, era pra eu ter deixado ele todo pretão, uhuuu, só raido, rapaz, já tô em sexto, hoje eu saio no primeiro, hein, eu vim falar isso aí, eita, eu ia rodando agora, mas caralho, ia dando merda, Pega essa câmera trolando, ia dando merda, mas vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, eita porra, quase que eu caio da pista agora, viu, ia ser a tua oportunidade aí, Ah, eu tô em sexta ainda, tá foda, eu só acho que o segundo colocado tá longe, viu, mas tudo bem, eu não vou dizer nada não, Pega esse cara tá longe pra caralho, vamos cair aí, gente, tá isolado, viu, primeiro colocado aqui, eita, caraca, o túnelzão violento, filho, Olha aí, um neonzinho, um neonzinho debaixo do x80, só pra dar aquele charme, uhuuu, opa, opa, segura, 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 segura e estabiliza, aí sim, garoto, que já foi a primeira volta, hein, a corrida tá foda pro meu lado, nova volta mais rápida, ô louco, meu, moleque tá chave, hein, Mas tá chave do bagulho, nós estamos em primeiro ano, isolado, quando tu passar na primeira volta aí, tu avisa, viu, Que eu já passei faz até, todo mundo de x80, o cara bateu o recorde jovem, que é isso, é não, recorde pessoal, E sétimo de novo, Uou, moleque, Vai, vai tomar no cu, se tem 20, vai se fuder nesse caralho, esse carro não corre não, esse caminheta, vai ter 20 na fila do pão, rapaz, quem tem x80 vai querer ter 20, E tem 20 aqui, vai tomar no cu, essa Rockstar aí, jogando esses carros, vai anunciar, vai se fuder, inseto com o lugar, Só carruxar, viu, moleque, Corrida perfeita, viu, perfeita, não batia em nada no rodeio, Ah, perfeita de nada, você é prego, mané, Ah, com meu poeira legal agora, com meu poeira legal, Só chora, moleque, Só chora, moleque, Isso aí é sacanagem, vai se fudir, não sabe onde está, Caralho, moleque, Eu sei que o segundo colocado aqui não tá vendo nem a alma, Eita, Detalhe boi, Sabe o que é voar, não, se você não tem um x80, você não sabe o que é voar, moleque, Vamos embora, Mas sim, não tem esse T20 aqui, moleque, Eu vou perder essa praia Eu tô inaugurando, viu, tô inaugurando x80zão chave, Eita, pô, quase que eu quero agora, Caraca, isolado desde o primeiro segundo, hein, Isolado desde o primeiro segundo, vamos dar aquela freada aqui, Não vamos arriscar na curva fechada não, Vamos arriscar não, que a corrida tá ganha, Vamos arriscar não, moleque, Eita, é boi, tô fazendo, Se eu vender o meu carro, eu não tenho dinheiro nem pra tunar não, Já tô no túnel aqui, já tô bolado, Ih, já tô vendo a bandeirinha, hein, Já tô vendo a bandeirinha, hein, moleque, Eita, Voa muito esse carro, hein, Hel, Depois eu te empresto, Hel, depois eu te empresto, Não consegue, né, Moisés, Não consegue, né, Moisés, Já passei primeiro isolado, Caraca, moleque, isso é um avião, Carai, viado, passa aqui, Hel, É, Hel, tá fácil, A vida não tá fácil pra ninguém, hein, Hel, Tudo tá fácil, não, Todo mundo passou e o T20 vai lá atrás, Tá foda, Todo x80 não sabe, é, GG Easy, moleque, GG Easy, não consegue, né, Moisés, Eu apostei, sabia que eu ia ganhar, Sabia, tava pressentindo, Olha a foto, ó, tira o selfie, tira o selfie, Tira o selfie, tira o selfie, Ah, moleque, Tá muito fácil, Tchau, tchau, tchau.